Boa tarde, amigos. Sou o Padre Ivanildo, todos já me conhecem, aqui da São Carlos Borromeu. Estamos aqui nessa tarde para saudar a todos vocês e comunidade paroquianos da Paróquia São Carlos Borromeu, Comunidade Brasileira Católica. Queremos dizer que nós estamos passando um tempo difícil, mas estamos confiantes em Deus, estamos unidos em oração, ainda que não podemos, nesse momento, conviver comunitariamente, as nossas atividades vão continuar acontecendo online, ou seja, a partir de amanhã teremos a Santa Missa, teremos também a Via Sacra, sábado Missa, domingo as nossas missas, tudo isso acontecerá online, para que você possa estar junto conosco rezando. Nós, padres, estamos bastante preocupados com essa situação toda, mas também estamos nos empenhando para dar o melhor a todas as pastorais, a catequese das crianças que já estão recebendo as suas aulas em casa, os grupos de oração, terço, família terço, que cada um possa, no seu coração, na sua mente, em corpo, alma, fazer o seu momento junto. Daqui a partir do que nós vamos fazer aqui na paróquia, você pode fazer na sua casa, você pode fazer no seu espaço, você pode reunir o grupo do terço, cada um no seu lugar, para fazer a sua oração. Isso vai fortalecer, isso vai ajudar, isso vai nos preparar para quando estivermos prontos, voltarmos à atividade, a nossa comunidade estar muito mais fortalecida e estar na graça de Deus. É isso que desejamos e pedindo sempre a São Miguel Arcanjo em oração, que nos ajude nessa hora de combate, a fortalecermos em Deus. Portanto, não seja de desespero, não seja uma situação que nós pensamos que estamos abandonados, sozinhos, porque a igreja não está nos abandonando. Ela está sendo sábia, ela está sendo filha, serva e a obediência é o que agora nós devemos buscar e fazer e transmitirmos uns aos outros essa segurança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.